Um pudim, uma torta, bolos e bombons. Parece de verdade, mas é sabonete. Peraí, sabonete? Isso mesmo. E quem produz em casa é a artesã Débora, aqui de Jundiaí. Para ela, além do empreendedorismo, a produção do sabonete é uma terapia, uma forma de ajuda para superar um câncer na medula. Nesse tempo que eu tenho que ficar em casa, muito tempo em casa, eu queria fazer algo que eu pudesse trabalhar na minha casa, que eu pudesse trabalhar mais tranquila, que não exigisse tanto do meu físico. Uma coisa que eu gostasse. Como que eu gostava muito de sabonete? Eu estava lá olhando o Instagram quando eu vi que ia ter um curso aqui em Jundiaí, de saboaria artesanal. E eu fui, simplesmente fui lá, meio assim, sem saber o que ia acontecer. Me matriculei no curso, o curso teve um dia de duração, onde você aprende o básico. Mas foi assim, onde eu aprendi a fazer as barras bem simples de sabonete. Esses sabonetes têm cheiro do doce, com essências próprias, como a do chocolate, por exemplo. E não é nada difícil confundir com doces verdadeiros e até ficar com fome. Algumas pessoas até chegaram a dar uma mordidinha no chocolate. E aí viram que não é chocolate, que não é doce. Porque é uma tentação, né? Quando você vê o doce, você quer experimentar. Então, ainda você sente a fragrância, você quer experimentar. É a primeira reação que a pessoa tem. E tem dó, né, de usar. A maioria fala pra mim, ah, não, eu não vou conseguir usar, porque ele é muito lindo, eu vou deixar no meu banheiro. Ah, ele tá perfumando o meu quarto, ele tá perfumando o meu banheiro. Ah, eu não vou ter coragem. Mas aqueles que têm coragem, né, que usam, depois me falam, gente, o que é aquilo, Débora, né? Aquilo é fantástico, é muito bom. A produção de sabonetes artesanais atende a um público não só interessado em usar o produto no banho, mas também como enfeite. Dos sabonetes em forma de doces, os da Débora, a nossa reportagem foi conhecer a produção de sabonetes do André. E ali, nos deparamos com frutas e de muitos tipos. Mais de 50 tipos de fruta que eu faço, mas os que mais saem, o carro-chefe, é o maracujá e a mexerica. O maracujá, as mulheres enlouquecem com o maracujá e os homens, mexerica, eles ficam enlouquecidos também com o aroma, o cítrico da mexerica, né, o verde, aquela mexerica cor de laranja, aquela, né, e o maracujá, toda a beleza, delicadeza que as mulheres gostam. A gente acompanhou a produção de sabonetes em forma de maçã feitos pelo André, tudo com base glicerinada vegetal. Após o derretimento, ganha corante, essência, vai para a forma de silicone e depois para o freezer. O meu público, 90% são mulheres, 90, 95 mulheres, e o restante é homem, né, porque o homem, ele está tendo cada vez mais a procura, o presente para a mãe, e ele gosta também, ele está começando a ter o olhar para ele, né, o homem está deixando de não se olhar nesse aspecto de banho e bem-estar. A faixa etária, acima dos 25, 26 anos, que já surge aquele presente, né, surge o gostar, né, o empoderamento, né, a pessoa compra porque a pessoa trabalha, a encomenda, e assim vamos indo. Há anos no mercado de produção de sabonete, O André diz que o comportamento do público que consome esse tipo de produto tem mudado. 90% é para utilizar e uns 10% para enfeite, porque está mudando muito o conceito de utilização do sabonete artesanal. As pessoas estão entendendo o que é o artesanal, né, o produto artesanal, como é para ser utilizado, quando é para ser utilizado, né, então assim, elas estão tendo essa visão e com isso está aumentando a procura, o crescimento, a venda, né, a quantidade de eventos. E segundo esses artesãos, a diferença em relação ao sabonete industrial é enorme. 100% superior àquele que a gente utiliza no mercado, né, não que o do mercado não seja bom, mas esse, o artesanal, ele é muito melhor, ele envolve o carinho, envolve a atenção, ele envolve a sua mão, né, na produção desse sabonete, e a pessoa, na verdade, ela não está levando só um sabonete, ela está levando muito carinho, muito amor, né, um produto feito quase que exclusivo para ela.